Aí você foi embora Me diz, me diz o que é que eu faço com o meu coração Então eu fecho o mar e 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 o que é? Isso é agora Na hora doideira, dentro da minha cabeça O brilho forte, o coração já parou Estamos em saudades, louco de prazer Estamos em saudades, louco de prazer E minha saúde está na conta Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz O brilho forte, o brilho forte, o brilho forte fração É, isso aí você vai E tá muito grande, ó brilho forte, o brilho forte E tá muito tarde, ó brilho, ó brilho forte, ó brilho forte E tá muito embora de prazer Tá muito rápido, ó brilho forte, ó brilho forte, ó brilho forte É, isso aí é sério aí Obrigado, Palmeiras! Obrigada, meus amores! Apele abraçando, se Deus quiser! Obrigado, nosso peito aí, Curitiba! Os braços que nos mandaram! Obrigado, Deus, até a próxima! Obrigado, Liana! Obrigado, Liana!